Vamos dar uma olhada no roteiro cultural? Tem um monte de coisa legal pra você fazer aqui em São Paulo de graça, veja aí. Até o dia 6 de maio, a Galeria Hebraica recebe a exposição Eutuelas, de Thalikoen. O evento, que traz o tema Mulheres Determinadas, encanta o visitante com graça e poesia visual, sobre ícones femininos atemporais. Nessa exposição, Thalikoen apresenta em grandes painéis a essência de algumas das mulheres que marcaram não apenas sua vida, mas também foram destaques em suas épocas e deixaram seus nomes na história mundial. Neste sábado, às duas da tarde, o músico argentino Tomás Crego se apresenta na Biblioteca Helena Silveira, mostrando canções autorais e músicas do imaginário latino-americano que fazem parte do universo do autor. O show é fruto de seu último trabalho discográfico e premiado. O espetáculo é indicado para todas as idades. A Companhia Lúdicos de Teatro Popular apresenta o espetáculo Piolim na Praça Buenos Aires, em Genópolis, neste domingo, às três da tarde. Inspirado livremente em momentos da vida de Abelardo Pinto, o palhaço Piolim, o espetáculo infantil reconta a história do artista que nasceu num picadeiro e morreu engasgado com uma bala. O que acontece naquela fração de segundo que antecede a morte? Neste pequeno instante, o palhaço revive memórias que passam diante de seus olhos e são refletidas no espelho de seu camarim. Vale lembrar que, como a apresentação é ao ar livre, caso chova, não haverá espetáculo. Foi assim que a folguinha será bem Foi assim que a folguinha será bem O amor de um professor E o palhaço ser você 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 E o palhaço ser você